Sufocada, amarrada por arames com tiagudos, pisada, amassada do peso do lucro da fome, dos meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, a dor, a dor, por Deus, no meu coração. É o coração dos meus filhos, trabalhadores que não têm o direito de tirar de mim o seu alimento. Eu sou a terra muito doada por natureza pelo teador, seus filhos. Quando lhes disse, tomem esta mãe, cultivem, tirem da sua sustentação e não dê sua dor. Ai de ti, homem, perguntei sobre esta cena do mal. Ai de ti, homem, aparente, cruel, cheio de luxúria. Tu me prendes, me sufocas, me afacinas, constocas, aranhas, com a gordura do teu cabo. No dia da tua morte, eu, a minha terra, não te quero, pois o teu corpo será queimado e ignorado. Ai de ti, homem, moral, sem alma, sem coração. Tu me arrancas de minha roupa, decepas e queima todo o meu ser, deixando-me cicatrizes profundas, sempre sangrando, fazendo-me falecer. Meus filhos trabalhadores, oprimidos, desterrados e implantes, marginalizados das periferias e cortiços, enxotados do meu ser, unam-se para lutar e voltem, voltem para o meu regaço pelo que pensa, Pois eu sou a tua mãe, terra da esperança. Lamento da terra. E esse poema, com todo prazer, foi escrito pela minha mãe, dona Maria da Perfeição.